Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai trazer um vídeo falando sobre a cavalaria que deu o nosso 70 e tem bastante gente criticando, mandando mensagem, ligando aqui pro japonês, falando que nós fizemos um vídeo fake. Será? Será? Rapaziada, bora pro vídeo então. E aí, japonês? Beleza? Estamos falando que o nosso vídeo é fake, que a nossa moto não tem uns 38 cavalos. Então, eu fiquei pensando nisso aí também, porque os caras ligaram aqui e falaram, a moto do Zezinho lá do estado de lá, ele montou a moto lá, a moto dele tem 38 cavalos. A nossa não pode ter. Aí ele falou assim, não, o seu é fake, esse vídeo de seus é fake, você usa o gráfico ajustado e isso aí não pode, é fake. Você tá mentindo. Rapaziada. Você tá mentindo. A gente vai trazer também esse vídeo pra falar sobre esse tal do gráfico ajustado, o porquê que a gente usa o gráfico ajustado e tem um cara aí que mandou mensagem, tá achando que esse gráfico ajustado a gente usa pra roubar a cavalaria. Olha essa ideia, mano. Então, a gente vai tá explicando certinho. Hoje aqui a gente vai mostrar a diferença do dinamômetro TWB, que é o nosso dinamômetro, com o dinamômetro Servitec. Como que tá a parametrização de um e de outro. E isso aí que você falou, Rick, é interessante. O Zezinho montou a moto sozinho e deu 38 cavalos, só que a sua aí com uma equipe, com um reguladeiro, com uma equipe de escapamento, com estrutura, com dinamômetro. Não pode dar. Uma equipe inteira, com um monte de cabeça, não pode dar 38 cavalos. A gente tá com uma equipe onde tem um cara que monta, um cara que desenvolve o kit, um cara que desenvolve o comando, um cara que pilota, um cara que regula. Outro que faz escapamento. Outro com um cara que fez escapamento com a moto e a moto não pode dar 38 cavalos. Senão os caras choram. Os caras choram. Choram, né? Choram. Rapaziada, então a moto tá aqui. A gente é uma equipe, a gente teve mérito pra isso. Quem assistiu o último vídeo aí, viu que não foi fácil. A moto não deu 38 cavalos na primeira passada. A moto começou nos 31 cavalos. E a gente foi acertando, acertando, foi regulando. Esses caras aqui que tá falando isso, ô japonês, nem assistiu o vídeo, assistiu. É, é os falador, né? É os falador. É os falador, que gosta de falar e tal. Só que aí é o seguinte, a gente montou a moto e os caras falavam, ah, autogiro não monta motor bravo. Não é montou. E provou. Tá aqui, ó. Tá provado. A gente vai mostrar agora, então. É isso aí, rapaziada. O cara ficou sem, sem, ficou esperneando, chorando. Ligando aqui é mentira, aqui não sei o que lá. E... Que é fake e tal, tal, tal. Outra coisa, teve um cara que falou assim, é, no combustível é fácil dar isso. Existe lei pra usar isso aqui? Não. Existe negue lei? Tem, não sei não. A gente, ó, no vídeo, a gente falou que usou nitrometano. Também não. Mas a gente usou nitrometano. Então é isso que eu falo. Não sabe se a gente usou 10%, 20%, 70%, 80%. 100%, não sabe. Como que o cara vem julgar nós, falar que a nossa moto é uma bosta. Que a nossa moto, tipo assim, que a gente nunca teve uma moto de 38 cavalos. Que a gente não sabe o que é a moto de 38 cavalos. Mano, cara, você não... Ô, fera, você não sabe se nós usamos uma lata dessa inteira ou não. Então, tipo assim, é, assiste e chora. E chora, e chora, irmão. Porque não tem o que fazer, irmão. É só, eu só vou dar um recado. O Pupis fala do, cara. Vocês falavam, falavam, falavam. Tá aí, tá provado, cara. Assiste. Chora nosso sucesso. É isso aí. Chora nosso sucesso. Tá aqui a moto, então não adianta eu ficar ligando aqui, mandando mensagem. Querendo falar que é vídeo fake, rapaziada. Não é vídeo fake. A moto, sim, tava com porcentagem de nitro. Não sou obrigado a falar quanto tinha de nitro. Mas eu falo que sim, tava no nitro. O neguinho falou, se não pôr nitro, eu não piloto. Rapaziada, então, chora, doa a quem doer. Ó, eu vou falar um negócio. Mó de 38 cavalos eu nunca tive, mas já tive demais. Aí, ó. Vai segurando. Vai segurando aí, rapaziada. Nosso dinamômetro, galera, ele informa a cavalaria de rolo. A gente usa o gráfico ajustado pro equipamento aqui, ó, filma aqui. Esse equipamento aqui, ele usa a pressão atmosférica, a umidade do ar e a temperatura pra fazer a correção do rolo, da potência do rolo pra roda. É isso aí. Por isso que é acionado o gráfico ajustado pra transferir a potência de rolo, se transformar em potência de roda, de acordo com os parâmetros que ele pega aqui do ambiente. Isso aí. Como que está a sala que a gente tá acelerando. A gente vai fazer o teste aqui. Agora, na azulzinha. Tá aqui a azulzinha do japonês. Essa moto aqui é a MT-07 do japonês. A gente vai fazer agora uma passada com ela aqui pra mostrar pra vocês sobre gráfico ajustado, potência de rolo e potência de roda. Fala um pouco o que que tem essa moto aí, japonês. Então, eu vou falar um pouquinho dessa moto aqui e primeiro eu quero deixar clara uma coisa. Nosso dinamômetro é potência de rolo, potência de roda. Dinamômetro serve técnico. Potência de roda e potência de motor. Isso. Ele não mostra no gráfico a potência de rolo. Isso aí. Por isso que muita gente confunde e hoje vocês vão ver. Essa moto aqui é a minha moto. É a moto feita pelo Paulinho Superbike lá que tem um vídeo aí. Uhum. O editor... Rapaziada, ó. O vídeo vai estar passando aqui do dinamômetro do Paulinho. Isso. Quantos cavalos que ela deu. Vai estar passando aqui, ó. Aqui o vídeo passando aqui do lado aqui, ó. Essa moto aqui foi feita pelo Paulinho Superbike. Tem o vídeo no canal dele. Tem o vídeo no nosso canal do projeto dessa moto aqui que ele fez. Essa moto aqui tem 74 cavalos num dinamômetro serve tech. Um dinamômetro mais conhecido do Brasil aí, que é o dinamômetro do Paulinho. Então, hoje a gente vai passar aqui pra ver as diferenças e mostrar aí pro pessoal entender como que funciona. Então, hoje a gente vai mostrar pra que que serve o gráfico ajustado e como ele trabalha pra entregar o valor de roda, o valor de roda, de camada de roda. É isso aí. Pra fazer os ajustes necessários aí. Porque cada dinamômetro trabalha de um jeito. E hoje é legal aí pra mostrar que realmente o protótipo lá tá de parabéns, a equipe tá de parabéns. É isso aí. Deu a qualidade que tinha que dar. É isso aí. Isso é um mérito ainda de várias empresas. Não foi uma empresa só que desenvolveu a moto. Então, gente, o Neguinho vai dar uma puxada aqui e eu vou tá mostrando pra vocês. A gente vai tá mostrando tantas diferenças pra mostrar aqui a potência da moto, a cavalaria e também pra vocês verem o tanto que deu lá no Paulinho, lá pra gente precisar de comparação. É isso aí. Beleza? Você que vai passar aí, Neguinho? Pô, outra coisa. O cara mandou mensagem aí. O cara falou assim que nós tá enganando os nossos inscritos, enganando todo mundo que tá assistindo os vídeos. Ele falou assim que nós nunca nem vimos o que é a moto 38 cavalos. Você não sabe o que é a moto 38 cavalos. O Paulinho tá falando que é a moto 38 cavalos. É. Modo 38 cavalos eu nunca tive mesmo. Eu tive pra mais, né? Era mais cavalaria. De 38 eu nunca tive. O cara falou assim que é impossível uma 70 dar 38 cavalos. Cara, eu falei com ele. Eu falei assim, cara, se as suas não dá aí, você não pode falar que a minha não dá. Se a deles fala que não dá. O cara não sabe nem o tanto que nós tá usando de nitro, mano. O cara não sabe se nós tá usando metanol puro. O cara não sabe se nós tá usando 10%, 20%, 30%, 100%, 70%. Eu ouvi um áudio dele aí que ele falou, mas aí depois coloca na rodovia. Então a palpa 4 milímetros. É, 4 milímetros. Mano, é totalmente diferente. É tipo cavalaria de torque de roda. Com racha, não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Voga piloto, voga tipo acerto de moto no dia. Tem mil coisas. Mil coisas, mano. Então, tipo assim, ele falou que nós não sabemos o que tá fazendo, né? Mas a gente deu pra ver que é o contrário. Mas a gente vai provar hoje. A gente vai provar. Primeiro, japonês, vamos mostrar aí o dinamômetro? Explicar um pouco pra galera sobre o dinamômetro? Vai, vamos explicar, galera. Vamos mostrar aqui, rapaziada. Esse dinamômetro aqui é um dinamômetro da TWB. É um dinamômetro muito preciso. Ele, claro, tem um pouco dessa deficiência de layout, que às vezes o pessoal acha que é um pouco mais, vamos dizer assim, ultrapassada. Mas é a proposta do dinamômetro, é um dinamômetro bem preciso. E esse dinamômetro aqui, ele tá aferido, 100% aferido, com parâmetros do Servitec. Então, ele aproxima, é muito próximo ao Servitec, tá, gente? Então, aqui, ó, temperatura, a temperatura da sala, é a umidade, pressão do ar, e devido aos fatores aqui, sai a correção de ajuste, né? De 1.10. Que é o gráfico ajustado. Esses fatores aqui, galera, são automáticos, que vêm desse equipamento aqui, ó. Isso aí, rapaziada, ó. Isso aqui é a centralzinha do dinamômetro TWB, certo? TWB. Então, essa central aqui, ela tem a função de trazer a leitura da temperatura, da umidade e da pressão do ar. É isso, japonês? É isso aí mesmo. E por que que ela coloca esses valores? Porque isso influencia no cálculo de potência. Por isso que existe, né, esses valores. A gente vai fazer um teste aqui, e o pessoal muitas vezes não entende, agora vai passar a entender. A diferença de cavalaria de rolo e cavalaria de roda, são duas coisas diferentes. Ah, você tá confundindo cavalaria de roda com cavalaria de motor, não, gente. Não tem nada a ver. Isso aí. Cavalaria de rolo, cavalaria de roda. Depois vem a cavalaria de motor. Cavalaria de motor, de vira-brequim, eu não vou nem comentar. A gente vai excluir, eu sei que existe. Isso. O dinamômetro nosso calcula, mas, por exemplo, pra fazer esse cálculo, tem que fazer a negativa que fala, que é deixar a moto parar, deixar ela rodando até parar ali na velocidade que tem no seu teste, que demora muito. É uma coisa que a gente nem considera, que é a cavalaria de vira-brequim. A gente de motor, a gente vai estar falando de cavalaria de roda e de cavalaria de rolo, que muita gente às vezes tem dúvida e não entende. Então o neguinho vai passar a moto aí e a gente vai mostrar o resultado aí pra vocês. Explica pra galera também, ô japonês, que esses valores que tá mostrado aqui, ó, isso daqui, ele vai regular automaticamente, quanto mais quente a sala ficar, essa temperatura vai subir, a umidade também, quando tiver tempo de chuva, vai aumentar. Esses valores aqui, essa pressão do ar, é uma pressão do ar em relação nível do mar, né? Isso. Então a relação aqui, a altitude que a gente tá aqui, é essa pressão do ar que tá sendo usada. Então o fator de correção é esse. E esses valores aqui são automáticos, não tem acesso a esses valores. Exatamente. O Servitec, galera, ele já tem isso na memória dele. Quando sai a cavalaria lá, já sai ajustada com a correção. É isso aí. Entendeu? Mas vocês vão entender. O neguinho vai passar aí, a gente vai mostrar. É isso aí. Então bora aí que o neguinho vai passar a moto agora. Quinta marcha, viu rapaziada? E aí, japonês. A gente vai mostrar então pra galera primeiro o gráfico normal, o gráfico de rolo, sem ser o gráfico ajustado e explicar sobre esses gráficos. Tá. Primeiro de tudo, pra ver aqui, hoje é dia 12 do 1. 12 do 1. Às 5h43. 5h43. Aqui é o gráfico do teste de agora. É. Mostra aí. Mas tem aqui, já sai até aqui pra não falar que é outro. Tá vendo aqui, ó? Teste aqui, ó. É que aqui, ó, é mês. Aqui é mês, dia e ano. 12, que é o dia de 2021. É que tá começando de lá pra cá. E a hora? 17h42. Certo. Tá vendo, ó? Selecionado, potência. Isso aí, seleciona aí. Então esse aqui é o gráfico agora. Esse seria o cavalaria. Isso aí. Né? Cavalaria de rolo e de rolo. E de roda. Lembrando. Essa moto aqui, pessoal, 74 cavalos. Olha lá o que acontece. 74 cavalos. Tem a moto no Dinamo de Servitec, lá no Paulinho Superbike. Então tá. Vamos mostrar aqui agora. Mostra aí. Já mostrei do começo aqui, ó. Então vai. Fazer tudo de novo aí, ó. Pra vocês acompanharem. Então vai. Vai entrar. Entra. Vou clicar aqui no teste, ó. Potência no rolo. Potência no rolo. Ó. Certo. O gráfico. Ó, vou colocar aqui os valores. Tá, ó. Pico mais alto aqui, ó. Pico mais alto que ela deu de cavalaria foi 56 cavalos. 56.9. 57 aqui, ó. 57 cavalos. Pico mais alto. Pessoal acha que isso aí é cavalaria na roda. Isso aí não é cavalaria na roda. Isso aí é cavalaria no rolo. Então, peraí. Aquele maluco que mandou mensagem aqui falando que nós... Ele falou assim que nós deveríamos ter feito isso no protótipo. É. Tinha que mostrar isso aí. Isso aqui. Não tem nada a ver. Então, tipo assim, vamos falar pra ele responder. Fala pra ele mandar mensagem agora. Fui, aqui, ó. Manda uma mensagem aqui nos comentários aqui, ó. É. Cavalaria no rolo. Essa moto aqui, 74 cavalos, no dinamômetro do Paulinho, tá passando aí na tela aqui, ó. É isso aí. Mais uma vez aí, mais uma vez aí. Passando aí, rapaziada, ó. Ó, cavalaria de roda. Aquilo que tá lá, passando em quinta marcha, o mesmo teste que foi feito lá, ó. Cavalaria de rolo. É isso aí. Então, vocês acham que essa moto, o MT-07, tem apenas 57... 56 cavalos. É, 57 cavalos aí de roda? Não, rapaziada. Não tem, galera. Agora... Agora, a gente vai colocar o fator ajuste... Coloca o fator ajuste, que é aquele 1.10 que vocês viram no começo. Pra calcular a roda. Pra potência se transferir, o gráfico mostrar. É isso, de rolo pra roda. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Vou selecionar o gráfico, ó. Potência. Isso. Tá aqui, esse gráfico é o 57 cavalos. Vou mostrar de novo lá, ó. Tá, rapaziada? 57, ó, mostra aí, Henrique. 57 cavalos aqui, ó. Agora, o japonês vai colocar no gráfico ajustado. Que é que o cara falou que a gente tá errado. Que é o que a gente tá fazendo errado. Agora, olha lá aqui, ó. Gráfico ajustado. Gráfico ajustado, rapaziada. Esse... Agora vai mostrar a cavalaria de roda. Cavalaria de roda. Mostra aí a cavalaria de roda. Ó. Aqui, ó. 72 cavalos. 72 cavalos. 72 cavalos e meio. Isso que a gente deu a primeira passada. Primeira passada. Lá no Paulinho, deu umas quatro. Então, se a gente for dando mais passada que agora... Vai esquentando. Vai esquentando. Vai dar mais cavalaria. Vai chegar o nosso 73, 74 cavalos. Então, e aí, japonês? O que você tem pra explicar, pra falar pra essa galera aí? Eu acho que... Se o cara não entendeu ainda, aí pode internar, mano. Pode internar, né? Não tem... Que é complicado, né? Então, galera. O gráfico de baixo, cavalaria de rolo. Cavalaria de rolo não mostra em dinamômetro nenhum. O gráfico de baixo, cavalaria de rolo. Cavalaria de rolo não mostra em nenhum dinamômetro. Servitec não aparece lá, cavalaria de rolo. Ele já corrige o gráfico e traz cavalaria de roda. Que foi o que deu aqui, ó. 72 cavalos no gráfico ajustado. É isso aí. Pra explicar um pouco melhor pra rapaziada. Esse... Tudo isso que a gente fez aqui, o dinamômetro da Servitec, ele faz tudo isso automático. Automático, exatamente. Entendeu, rapaz? A gente não consegue fazer isso aqui automático. A gente tem que ficar colocando isso. Coloca lá gráfico ajustado. Aí mostra os valores, entendeu? Esse dinamômetro é um pouco diferente. Não é um Servitec, que você passa e já mostra o resultado do gráfico, da correção ajustado. Então, pra quem tem dinamômetro do Servitec, ou o cara que... Na verdade, quem tem sabe o que a gente tá falando. Mas o cara, no caso desse cara que mandou mensagem, que falou que é opaca, que entende tudo, pra mim não entende nada. É que às vezes, ô Rick, uma coisa que o pessoal às vezes confunde também, que pode ser o seguinte. No Servitec, ele mostra às vezes gráfico de roda e gráfico de motor. Aqui é gráfico de rolo, gráfico de roda. Aí o nosso não mostra, mas aí poderia vir aqui o gráfico de motor. Aqui em cima, assim, com mais cavalaria. É, só que não mostra. Então, rapaziada, se eu pegar uma moto original e passar ela nesse gráfico, ela vai mostrar um gráfico bem menos do que ela tem, porque é o gráfico de rolo e não de roda. Acho que deu pra entender, né? Não precisa mais... É, a gente já mostrou a diferença do dinamômetro, que é diferente, não tem? Um equipamento faz de um jeito, o nosso faz de outro. E a gente viu que dessa forma, usando o gráfico, o ajuste do gráfico, pra fazer o cálculo da perda da potência do rolo pra roda, com os parâmetros atmosféricos que está a sala aqui, considerando a umidade, a temperatura e a pressão do ar, ele já calcula o valor da perda e já traz o valor ali na roda. A gente viu que usando o gráfico ajustado, o valor que entrega pra gente é o valor que mostra num dinamômetro de servitec, quando o cara passa a motinha lá e dá o valor lá de quantos cavalos tem na roda. É isso aí. Então não tem chororô. Então, o que tem que fazer é chorar, né? Chorar e trazer. Chora, rapaziada. Chora, fi, ó. Chora. Gravamos um vídeo aqui. Então, pra vocês que viram a thumb aí e achou que o teste aqui foi fake... Não foi. Você tá enganado, rapaziada. Aqui não tem nada fake, não. Aqui é uma equipe 100% empenhada. Galera, e quem tiver dúvida, põe aí no Google, dinamômetro TWB, liga lá pro seu Thomas. Liga lá pro seu Thomas, manda esse vídeo pra ele. Conversa com ele. O seu Thomas, ele falou assim pra gente, galera, eu vou entregar pra vocês o dinamômetro 100% aferido e preciso pra vocês trabalhar. Eu falei assim, seu Thomas, eu quero um dinamômetro que tenha um parâmetro igual o da servitec, que é o que todo mundo usa. Ele falou, ó, você vai já usar o gráfico ajustado, vai te dar o parâmetro preciso, praticamente igual o servitec. Não, agora o cara quer que nós usa o gráfico de rolo. É, aí... Aí não tem sentido. Não, o servitec não mostra de rolo. Por que que eu vou mostrar de rolo? Por que que eu vou falar assim, entendeu? O cara mostra do servitec lá, ele mostra o gráfico de roda. Então, eu tô mostrando o gráfico de roda. E por esse parâmetro, essa moto aqui que passou 74 cavalos lá, usamos o gráfico aqui de ajuste 74 cavalos aqui, a gente viu que morreu, não tem que chorar. É isso aí. Então, rapaziada, é só lamento. Quem curtiu, curtiu. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, chora, Nenê. Chora? Chora e assiste nosso sucesso. Chora e assiste que não tem o que fazer, é melhor. É, porque o cara mandou mensagem, o nego tá ligando aqui brabo, falando que a gente tá enganando os clientes, e falando que nós não entendemos nada, que nós é um bosta, que a moto não sabe o que é uma moto 38 cavalos. Ó, onde você viu isso, neguinho? A moto, a moto, a moto do Zezinho, o nego, até hoje eu não entendo, Zezinho, a moto, a moto falando, a moto do Zezinho tem 38 cavalos, o motor do Zezinho dele tem. A sua aí não tem, a sua não tem. Ah, rapaz, vai expar a manga. Você tá doido. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, a gente tirou, acho que, dúvidas. É, do... No caso desse cara aí, não vai entrar na cabeça dele, não vai mudar o primeiro dele, vai ficar na cabeça dele que a gente é um bosta, que a gente é um bosta, e a moto não tem 38 cavalos. É só a do Zezinho que tem, é só a do Zezinho. Não, não, eu vou passar a moto no Dinamont aqui, vou mostrar o gráfico, o gráfico de rolo aqui, porque... Ô, onde você viu, rapaz? Primeira puxada que a gente deu na moto, a moto é o 31 cavalos. De cara, de cara. De cara. E, tipo assim, como que do nada a moto foi pra 38, a gente regulou a moto, e a moto não foi, tipo assim, a moto foi subindo aos poucos, então, eu acho que o cara nem assistiu o vídeo. Mais de 5 horas de... Mano, mais de 5 horas, rapaziada, uma equipe empenhada, um cara regulando, outro cara montou o motor, a gente desenvolveu o kit, o Ganso trouxe o escapamento aí, ô, mano. Já tá tirando. Os caras queriam que desse quanto a moto? Gente, tem o equipamento, tem combustível. Filma aqui, Henrique. Ó, rapaziada. Tem nitro. A moto tava no nitro, vocês não têm nem ideia quantos por cento de nitro que eu usei, eu não vou falar, mano. Tem até na gaveta, ó. Tem na gaveta. Tem mais aqui, cadê? Será que usou tudo? Usou, usou, usou pra passar. Tipo, então pôs muito pra caralho, te obrigado!